Incêndio, igreja do Egito, desde dezenas de mortos, 18 crianças estão entre as vítimas. Oficiais da igreja acreditam que o incêndio foi incidental, embora a comunidade cópita e as igrejas do Egito tenham sido alvo de violências e ataques religiosos historicamente. Equipe de segurando o local isolado onde um grande incêndio ocorreu durante o culto de domingo na igreja Kupita Abu Sefem, em Gizé. Pelos menos, 18 crianças estavam entre dezenas de pessoas que morreram após um incêndio em uma igreja do bairro de Imbaba, em Gizé, no Caro, neste domingo 14, de acordo com o documento do hospital visto pelo CNM. As crianças tinham idade entre 3 e 16 anos, de acordo com os documentos, o número atual de mortos é de 41 mortos e 14 feridos, disse em um comunicado da igreja cópita do Egito que citou a autoridade de saúde. O fogo começou por volta das 9 horas, horário local, por uma falha elétrica e uma unidade de ar-condicionado do segundo andar da igreja, disse o Ministério do Interior. A pequena igreja está localizada no bairro altamente populoso de Imbaba. Pelo menos, dois oficiais e três membros do Serviço de Proteção Civil ficaram feridos trabalhando na contenção do incêndio e roubou o Ministério do Interior do Egito em um post no Facebook. A maioria das mortes e ferimentos foi causada pela fumaça dentro da sala de aula da igreja após uma falha elétrica, disse o Ministério do Interior. O oficial da igreja também acredita que o incêndio foi acidental, disse Imbarim. A comunidade cópita e as igrejas do Egito têm sido alvo de violência e ataques religiosos historicamente, com perseguições e discriminação aumentando desde a queda do regime de Orsni Murabarak em 2011. Estamos em contato contínuo com as autoridades locais do Ministério do Saúde, disse o chefe da igreja cópita, Papa Tawadroz II, segundo o portavoz da igreja. Mariana Malac, 23, disse à CNN que havia deixado a igreja pouco antes do incêndio começar. Saí da igreja depois de uma missa de nomego e estava a caminho do trabalho quando minha mãe me ligou. Ela pensou que eu tinha sido pega no fogo. Voltei e vi a igreja em chamas. Eu perdi por apenas alguns minutos. Todos que estavam para o céu, incluindo nosso pai Abdel Massir, que liderou as orações desta manhã e muitos de nossos familiares e amigos, estamos tentando identificar todos agora, disse ela. O presidente egípcio Abdel Fattah RCC, tweetou suas condolências à vítima do incêndio na igreja. Ofereço minhas sinceras condolências às famílias das vítimas inocentes que se mudaram para o lado de seu senhor e uma das casas de culto, disse RCC. O presidente egípcio disse que está acompanhando de perto os desdoblamentos do trágico acidente e que orientou agências e instituições estatais a tomar medidas necessárias para lidar imediatamente com a tragédia e prestar assistência aos feridos. O jogador de futebol egípcio, Bo Salam, que joga na Raib Paul e é capitão da seleção nacional, também enviou uma mensagem de apoio aos afetados pela tragédia no domingo, dizendo isso em um tweet. Minhas sinceras condolências à vítima da igreja Abu Sefen e seus melhores votos de uma rápida repercussão para todos os feridos. Funeral em março é organizada para sepultar as vítimas. Parentes compareceram a um funeral em março em Giger, neste domingo, para algumas das 41 vítimas mortas no incêndio causado por uma panela elétrica na igreja de Abu Sefen. Os caixões foram colocados na igreja da Virgem Maria e do Arcanjo Miguel, onde as famílias se reuniram para aclamentar e orar pelos falecidos, que eram principalmente crianças segundo fontes. O incêndio começou pouco antes das 9 horas em Giger e bloqueou a entrada da igreja, causando uma demandada de quase mil participantes. As famílias dos que morreram receberão de 100 mil libras egípcias, 5.220 de acordo com o comunicado do Gaminete. Giger, a segunda maior cidade do Egito, fica do outro lado do Nilo do Cairo. Incêndios elétricos não são raros no Egito. No final de 2020, um incêndio em um hospital que tratava pacientes com Covid-19 matou pelo menos 7 pessoas. Com informações da Reutis.